Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam todos bem-vindos ao canal Sabores da Boa Rose. A receita de hoje é um pão de queijo maravilhoso. Aquele pão de queijo que não murcha, crocante por fora, macio por dentro, pra tomar com aquele cafezinho da manhã, pro café da tarde. Ninguém resiste a um pão de queijo quentinho, né? Querem aprender essa receita maravilhosa? Então, bora lá! E não esqueça de antes deixar aquele joinha pra ajudar o canal. Compartilha, aciona o sininho, se inscreva no canal, serão todos bem-vindos. E aciona o sininho sempre, gente, porque isso faz com que vocês recebam todas as receitas que forem postadas aqui no canal. Então, bora lá pra receita! Então, meus amores, vamos aqui fazer o nosso pão de queijo maravilhoso. Vamos começar aqui, ó, de um quilo de polvilho azedo, tá gente? Vamos separar ele aqui. Vamos precisar de um caneco ou uma panela? Eu vou colocar aqui, 300 ml de água, 250 ml de óleo e também vamos precisar de 250 ml de leite. Tá gente? Ó, vou levar tudo ao fogo, tá pessoal? Vamos precisar também de 5 a 6 ovos, tá? Dependendo do tamanho. Aqui tô usando 400 gramas de queijo. Meu queijo tá aqui, ó, um pouco de queijo Minas e um pouco de mussarela, tá gente? Enterei, coloquei os dois aqui. Mas vocês podem colocar só o queijo Minas ou só a mussarela, do gosto de vocês, tá? Então, vou levar o fogo aqui, tá? O 300 ml de água, 250 ml de óleo e 250 ml de leite. Vamos levar pra ferver. Então, pessoal, já ferveu, gente, ó, que chegou subir, tá? Ó, já ferveu. Agora a gente vai colocar aqui, ó, pra poder escaldar, tá gente? Ó, pra escaldar esse polvilho. Gente, tem que ser fervendo, tá? Não só quente, não. Tem que ferver, tem que subir, tá? Ó, ferver. Eu vou colocar aqui também, gente, uma colher de sal, tá? Dependendo do queijo, vocês coloquem mais ou menos, tá? Eu vou colocar no meu aqui, uma colher bem cheia de sal. Ó, temos que esperar, gente, esfriar, tá? Porque antes de pôr os ovos. Ó, eu vou colocar assim, ó, uma colher bem generosa, de sal. Então, pessoal, depois que esfriou, a gente vai colocar os ovos. Pessoal, aqui eu tenho quatro ovos e aqui eu tenho um, tá? São cinco ovos. Eu vou colocar aos poucos, assim, ó. Vou colocar quatro de cada vez, tá, gente? Vamos assim, ó, mão na massa, tá? O queijo eu vou esperar um pouquinho pra colocar, ó. Dependendo o ovo, gente, o tamanho, né? Aí, vocês colocam seis, tá? Ó. Vou colocar os outros dois. E vou colocar aqui, pessoal, o queijo. Ó. Tem quase quatrocentos e cinquenta gramas, tá, pessoal? De queijo. Vocês podem colocar mais, menos, tanto que vocês quiserem. Agora, eu vou só amassar aqui, ó. Vamos amassar tudo bem amassadinho. Pra ficar bem misturado, tá, gente? Pessoal, coloquei aqui, ó. Cinco ovos, tá vendo? Mas vou colocar mais um. Então, usamos ao todo aqui, usamos ao todo aqui, pessoal, seis ovos, tá? Ó. Vou colocar mais um. E agora, só misturar bem e a massa já deu ponto aqui, ó. Tá vendo? Ó. Pessoal, é assim que a massa tem que ficar, ó. Tá, ó. Tá, ó. Agora, eu vou lavar minhas mãos, pessoal. Eu vou lavar a mão e volto pra gente modelar. Então, pessoal, eu achei que tava gravando e não tava. Pessoal, olha, depois de bem amassadinho aqui, vamos pegar com uma colher e vamos fazendo bolinha, ó. Coloque um pouquinho só de óleo na mão, pra não grudar. Vamos pegar assim, ó, e fazer as bolinhas, tá, pessoal? Ó. E eu vou colocando aqui na forma. Eu fiz aqui um quilo de massa, gente, um quilo. Por isso que eu não vou assar tudo, tá? Eu vou fazendo as bolinhas, vou colocar aqui. As que eu for assar, eu vou colocar nessa forma pequena e as outras eu vou colocar na forma grande. Vou bolear todas elas aqui, olha. E volto com vocês, tá? Ó. Então, meus amores, já bolei, olha o tanto que rendeu, gente. Olha isso. Um quilo deu setenta e seis bolinhas. Olha aqui. E mais esse. Eu vou assar, gente, esse daqui agora, porque só tá eu e meu esposo aqui, então não adianta assar um monte, né? Eu vou assar esses pão de queijo aqui e esses aqui eu vou levar no freezer, vou deixar congelar. Quando as bolinhas estiverem congeladas, eu tiro e coloco em saquinhos, tá? E volto pro congelador pra colocar pra assar quando precisar, tá? Então, eu vou levar esses agora pro freezer e vou levar esse daqui ao forno. Volto com vocês na hora que eles estiverem assadinhos, tá bom? Meus amores, já assou e olha o tamanzão que ficou, gente. Olha isso, ó. Não gruda, gente, ó. Não gruda, ó. Gente, tá crocante por fora e olha por dentro isso. Olha isso, gente. Olha isso aqui. Olha a delícia que é, gente. Olha isso. Olha que belezinha. Espero que vocês tenham gostado da delícia de hoje e se gostou, deixa aquele joinha pra ajudar o canal. Compartilha, aciona o sininho, se inscreva. Serão todos bem-vindos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Beijos! Tchau. Obrigado.